Ei, 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 ei Ah, 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 ah Seu suor na minha pele Te amo, não chove, lençol Não sei como consegue Aguenta até a luz do sol Se cê quer mais, pode pedir Cê é bem vinda aqui Não tem como resistir, cê sabe A luz de vela sempre é bom Casado até é melhor Ouvindo um barco em meio tão Pra se envolver sem dó Sabe me conhecer, ei, ei, ei Cê não me joga mais bem, ei, ei Vamos assistir o solomão, yeah Cantares E é sempre bom porque você me escuta Ah, nunca era sabido que Truquei por ostras É nossa promessa e minha conduta Entre céu e terra se ligam pessoas É que só agora nos tornamos um Pensa por um, yeah Sempre nós dois É que só agora nos tornamos um Tudo por um, yeah Sempre nós dois Usou a minha pele Te amo, não chove, lençol Não sei como consegue Aguenta até a luz do sol Se cê quer mais, pode pedir Cê é bem vinda aqui Não tem como resistir, cê sabe Música Música